Na unidade de terapia intensiva de Brescia, na Itália, a saturação de pacientes devido à pandemia de coronavírus levou a uma situação extrema. Escolher quem salvar. Às vezes é preciso fazer um equilíbrio entre as chances de sucesso e as condições atuais dos pacientes. Tentamos fazer o melhor possível, fazendo algo mais para aqueles que têm mais chances. Enquanto os médicos estão exaustos de longos turnos, os enfermeiros rapidamente cobrem as marcas ao longo dos corredores lotados. Localizada no coração da Lombardia, Brescia registrou o maior número de infecções em 24 horas na terça-feira, 382 de um total de 3.300 casos. O pessoal da saúde recebe pessoas em condições críticas, que chegam de casa sem poder respirar e sem oxigênio no sangue. Na Itália, o coronavírus chegou pela próspera região da Lombardia, onde mais de 16 mil pessoas estão infectadas e 1.640 morreram.